Música Bandido bom é bandido? Peguei você, eu quero que o meu convidado de hoje responda essa pergunta. Posso chamar o doutor? Fica mais bonito chamar o doutor? Do jeito que quiser. É mesmo? Doutor Márcio Campos Neves, que prazer receber o senhor. Prazer é todo nosso, mais uma vez aí, tamo junto, né? A formalidade o doutor usa bastante ainda ou não, delegado? Não, não, isso é mais... É, isso é uma tradição que veio, né? Mas hoje já ficou ruim, né? A gente viu até que o nosso presidente fez um decreto pra proibir... Ele quer acabar com o estudo? ...esse tipo de tratamento, porque não tem razão de ser, né? Claro que tem os pronomes de tratamento, educação no tratamento com as pessoas, mas excesso de formalidade e outro, até porque doutor é quem tem doutorado, né? Você é delegado de polícia? Isso. Quanto tempo já? Dez anos, cara. Dez anos? Vai fazer 11 agora em setembro. Você arrepende dessa escolha ou não? Não. Se arrepender não, mas assim, tem dia que tu bota a mão na cabeça, mano, e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Devia ter estudado um pouquinho mais e ido pra uma área que se incomoda menos, né? Mas eu costumo dizer, e a gente sempre fala isso no meio da polícia, é o seguinte, polícia é igual cachaça. Tu toma uma vez, né? E aí, passou de um ano, não sai mais. Depois que pegou paixão, Márcio? É. Aí entra pro sangue, e aí o problema é que é 24 horas por dia e atrapalha às vezes na família, porque a mulher reclama, né? A família reclama porque o cara tá ligado o tempo inteiro e não tem hora, né? Crime acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá, Márcio, e o perigo de ser delegado? É muito grande ou é mais ilusão de quem tá de fora? Não, eu acho que é mais ilusão do que quem tá de fora. A profissão, toda ela, né, tem os seus riscos, né? A profissão de policial, ela aumenta um pouquinho porque os criminosos acabam pessoalizando o problema, mas eu tenho dito, até falo isso nas minhas aulas, mano, que quando você trabalha dentro da lei, né, e faz uma coisa impessoal, né, o bandido sabe se ele fez ou não, se ele fez, tu tá fazendo dentro da lei, ele acaba respeitando. Ele acaba entendendo que ele tá errado? Sim, ele sabe, ó, ele sabe que é do crime, ele sabe que fez coisa errada, se tem provas, as provas estão seguidas, né, os ditames legais, aí eles acabam, beleza, é justo, alguns até falam assim, ah, é justo que eu vá mesmo. Claro que eles vão tentar mentir, tentar não ser punidos, mas, né, se faz dentro da lei, eles acabam não pessoalizando. Agora, se tu faz dentro da lei, excede, persegue, maltrata, aí vira uma coisa pessoal, né? E aí você aumenta o risco de uma profissão, né, que já é perigosa. Mas você, como delegado, acaba levando as coisas pro pessoal alguma vez ou não? Não, não. Você entende que... Aí acaba, quando às vezes a coisa vira um pouquinho e às vezes até é provocado pelas partes, hoje a gente tem um subterfúgio que eu uso muito, que é me julgar suspeito pra atuar naquele caso. Você pode... Sim, é, ó, por razão de foro íntimo, né, ou por conta de que o cara tá levando pro lado pessoal e pra não alegar isso eu me julgo suspeito e passo pra outro. Então acontece muito isso. De maneira geral, acontece mais quando envolve algum amigo, um conhecido. Então eu não vou trabalhar num caso em que tem um amigo porque, a depender da situação, né, por mais que seja justo, se for num caso de não iniciar, não prender, vão dizer que é porque eu era amigo. Então é melhor tu fazer o quê? Tô fora e passo pra outro e deixo que o outro resolve. Tá, agora uma curiosidade pessoal. Você tá numa festa com os amigos, né, procurando direitinho, todo mundo é criminoso, né? 100%. Se você procurar, né, bem no fundo, todo mundo, todos nós, né, até o delegado. Com certeza. Como é que você faz pra desligar o delegado numa festa pessoal, bebendo, brincando com os amigos, que vem um amigo cometendo alguma coisa que não deveria, você chama no canto? Não, às vezes, por exemplo, quando tu tem... Primeiro porque assim, já é mais difícil com os conhecidos, né, porque eles respeitam. Eles já sabem que é delegado, peraí. É, não, aí é respeito, acaba respeitando. Quem não acaba não levando muito em consideração é quando não conhece e acaba fazendo porque às vezes o ambiente propicia isso, né. O problema é que assim, tu tem que analisar o equilíbrio da coisa, porque se tu agir, né, acaba se incomodando por uma coisa que não vai dar muito e por outro lado também não pode se omitir, né, quando a coisa sai do limite, tu tem que tomar as providências, se for o caso, aciona apoio e tal e toma as providências. Mas, é, só pegando um gancho do que tu falou, todo mundo é criminoso, né, eu costumo dizer até em sala de aula, eu falo isso, né, nas aulas de direito penal. Alguém já comprou, por exemplo, quem aqui na sala eu falava, né, alguém já comprou um CD pirata? Posso levantar a mão, vai? Pois é, um CD pirata. Vai. Alguém xingou um outro no trânsito agora? Ah. É, xingar o outro já é uma injúria. Tá, mas é, levanto dez mãos, vai. Pois é, é crime, né, comprou um CD pirata, baixou uma música, um aplicativo, uma coisa, ou o teu Windows, ele é não licenciado, sabe, tem tão uma série de coisas. Você pode me levar preso daqui? Se eu for respondendo isso? Pra tu ver como é que são as coisas, né. Alguém vai ali naquela, né, que a gente costuma dizer, no paraguaizinho, aí compra uma coisa ali. Uma mambinha? Tecnicamente isso é receptação, tá adquirindo produto de crime, produto que tá ali geralmente não teve o imposto, descaminho ou contrabando, né. Enfim, só que o sistema penal, ele não é feito pra pegar todo mundo e nem deveria pegar esse tipo de conduta, né, isso eu tô falando do ponto de vista legal. Algumas condutas deveriam até ser retiradas do direito penal. jogado só pro direito civil. Alguns crimes, é isso? Isso, isso, alguns crimes, só deixar pro direito civil, pro direito administrativo e deixar a parte criminal, aquilo que dá a cadeia, pra aquelas condutas realmente que são mais graves. São o que? Crimes contra a vida? Sim, né. Contra o Estado, talvez? Isso, a gente tem que diminuir, né, o nosso rol, mano, hoje a gente tem pra mais, em torno, um pouco mais, eu acho, de mil crimes no Brasil. O Brasil funcionaria muito melhor se tivesse ali em torno de uns 250, 300. Meio que englobando tudo, assim, tá? Sim. Aí esses, ó, esses aqui quem cometer realmente vai ter uma responsabilidade bem rígida. E descriminalizar uma série de coisas. A gente desafogava a polícia pra uma série de coisas pequenas, entendeu? Não ficava punindo essas besteiras, como, por exemplo, alguém que fala alguma coisa errada, né, uma liberdade de expressão mal usada. Aquela pessoa vai sentir vítima e já quer processar aquela pessoa, quer prender. A gente viu aí o caso de um grande apresentador, né, que fica discutindo ali agora liberdade de expressão. Então, e eu acho que ninguém pode ser punido criminalmente pelo que falou. A polícia, você como delegado, já foi acionado pra muitas ocorrências idiotas? Pra coisa inútil? Sabe aquela coisa que você chega como delegado e diz, não, você não me trouxe aqui pra isso? Depende, depende muito, por exemplo, da área que tu tá atuando, né? Hoje eu já tô numa outra área que eu não pego isso. Mas, por exemplo, numa delegacia de comarca que a gente costuma dizer que é a clínica geral, ou seja, só tem aquela delegacia, ela pega tudo, desde o atrocínio até aquela briga de vizinho que o outro chamou o outro de feio. Sem nem agressão. E eu lembro de uma ocorrência que me chamou muita atenção, das mais ridículas, né, pra mostrar como é que acontece, como é que é a população. Eu trabalhava na delegacia da mulher na época e a mulher chegou lá reclamando isso, quebrando o barraco e alterada e tal, o que que foi? E o cara tinha sido acompanhando ela na delegacia, ela queria registrar, porque queria processar, porque queria dar um susto, na verdade, e botar a polícia pra resolver o problema, porque o marido tirou o armário de um lado da sala e colocou do outro. Não, né? Você não perguntou uma coisa assim, ridícula? É, a gente chegou lá, a mulher procurou a delegacia porque queria, né, processar o marido. Você não pode prender ela por isso? Não, ali a gente tá como, né, o serviço público, né, ela tá ali solicitando um serviço, né, o cliente tem razão, tu tem que ir. Mas como é que você fala, Marcio, pra uma pessoa dessa que ela tá ocupando a sua vida? É aí que eventualmente acontecem algumas chamadas, algumas coisas, que vai pra área onde eu tô hoje, que é na corredoria da polícia. porque a pessoa reclamou que foi mal atendida, que o atendimento não foi feito da forma correta, mas é que são essas ocorrências aí e a pessoa, e geralmente é uma coisa que eu aprendi, mano, quanto menor o problema, maior o barraco. Ah, é? Quanto menor o problema, maior o barraco. Escândalo, o cara chega quebrando tudo. Pode perguntar, a experiência policial tem mostrado, naquelas ocorrências mais violentas, né, aquelas mais tristes, né, homicídios, latrocínios, né, o atendimento é muito bem feito, né, o encaminhamento, tudo. Agora, quando chega nessas briguinhas de meu marido me chamou de feia, ou meu vizinho me xingou, né, o outro falou que eu sou ridículo na internet, sabe, essas coisas aí causam uma certa indignação no que empresta o serviço, né, mas isso não justifica qualquer mau atendimento. Você falou da internet, como é que se classifica hoje crime virtual? O Brasil já tem legislação pra isso? É que tá, o nosso código é de 1940. Nem televisão, tio. Ou seja, é isso. E se tu pensar, 1940, com a tramitação, ou seja, ele saiu, foi editado pra regular as relações sociais da década de 30. Não acompanhou a legislação. Claro que ela vem sendo retalhada, né, e tal, cheia de retalhos ali, e tem tentado acompanhar. Mas hoje a legislação, ela não acompanha a velocidade das transformações sociais. Então, por exemplo, esses crimes de internet, alguns crimes a gente consegue ainda usar o código penal. Que, na verdade, são apenas usado o meio virtual. Mas o crime continua o mesmo, apenas em uma outra plataforma. Entendi, ele só mudou de lugar. Isso, mas tem muitas condutas hoje novas que não encaixam no direito penal, tem que encaixar perfeitamente. Uma conduta ao fato previsto em lei. Isso é o chamado princípio da legalidade. Como são condutas novas que não têm previsão legal, por mais absurda, por mais imoral, por mais reprovável que seja aquela conduta, muitas vezes ela não é crime. Então, se cria uma série de coisas que, às vezes, não tem suporte fático, ou até precisa de uma legislação e aí não tem. Então, hoje em dia, por exemplo, tem alguns crimes que tu vai investigar que a legislação não permite você usar determinada ferramenta por falta de previsão legal. Aí, vem cá. Eu já li isso algumas vezes, que 90% da maioria das confusões e crimes poderiam ser evitadas com uma simples conversa. Tu viu isso muitas vezes? Sim, sim. Na época, na Delegacia da Mulher, que como tem a relação familiar, aquela proximidade, e aí os anos estão muito alterados, a gente implementou, na época, um setor de conciliação. Fizemos um convênio com a Unesc, trouxemos alguns alunos de psicologia junto com uma professora que fazia a mediação entre os conflituosos. Não só entre familiares, mas também entre vizinhos. E aí isso, como era muita coisa pequena, mano, numa boa conversa, você conseguia resolver. Batia, fazia ali o termo de bom viver, cada um assinava, cada um cega a sua vida, não precisa gostar, um amar um ou outro, mas conseguia resolver muito. Ô, Márcio, eu já vi vizinho brigando, porque o cara plantou uma laranjeira e a laranja deu no outro lado. Um gado passou do outro lado. Isso, e daí o cara estava brigando porque não queria que o vizinho colhesse a laranja dele. Quanto menor o problema, maior o barraco. Essa é a clássica. Essa é a clássica. Mas não é gente que não tem nada para fazer, Márcio? Essa é uma mentalidade, mano, que eu vou te falar. É uma mentalidade hoje que foi criada no brasileiro, principalmente, eu tenho uma crítica em relação a isso, pós-constituição de 88. As pessoas acham que só tem direito e tudo é processar, tudo é processar. Qualquer coisinha que tu fizer contra mim, agora eu quero processar. Aconteceu um problema, eu vou processar. Cair na rua, no buraco, eu vou processar. Isso. Ou seja, quer conflito o tempo inteiro, ao invés de chamar, mediar, peraí, vamos resolver isso de uma melhor forma? Mas não. Como eu só tenho direitos, eu vou invocar os meus direitos. Aí você invoca os seus direitos, todo mundo só tem direito e nenhum dos dois tem deveres. Pronto, já está criado o problema. E aí você cria um sistema judiciário com um bilhão de processos? E aí o que acontece? Como eu só tenho direito, você só tem direito, só tem direito, onde é que tem que levar para alguém resolver? Aí abarrota o judiciário com essas coisas ínfimas e aí a gente tem uma justiça lenta, não só pelo sistema como é montado, mas por essas demandas que são levadas ao judiciário que não deveriam ser levadas por uma simples questão de educação ou às vezes bom senso. Só que quando a pessoa está com raiva, chegou ao Supremo Tribunal Federal, eu me lembro, um caso do furto de três galinhas. Chegou ao Supremo? É. Para o Supremo decidir sobre o furto de três galinhas. Briga de vizinho. E ou seja, um caso levado à mais alta corte da nação, que deveria só ficar com casos mais graves, questões constitucionais. Mas a coisa também não está pensando assim ultimamente, né? Está feia a coisa lá, né? Mas não está feia essa entrevista. Faz o seguinte, a gente já volta aqui no programa Humanos, hoje recebendo o delegado doutor Márcio Campos Neves. Fica comigo, né? Ou quem sabe você vai preso antes de... Voltamos aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos. Eu sou Mano Dalponte e você já sabe, duas entrevistas diárias inéditas aqui no programa. Faz o seguinte, perdeu essa entrevista? Pegou pela metade, quer ver outras entrevistas? Acessa youtube.com lá no programa Humanos Talk Show 100H. Beleza? Você vai ver todas as entrevistas muito bacanas. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui o delegado de polícia, doutor Márcio Campos Neves. Você é professor também, doutor? Sou. E como é que é? Como é que é a vida de sala de aula? Lá os alunos te desafiam? Não, não. O ambiente acadêmico, para mim, é o melhor ambiente que tem. O cheiro da faculdade é outro. O ambiente é outro. Aquilo ali é o melhor ambiente, que eu costumo dizer, depois da tua casa, da nossa família, do nosso lar, é o melhor ambiente que se tem, é o ambiente acadêmico. Na minha avaliação, é o ambiente universitário. É onde você pode explorar melhor os exemplos? Sim, porque ali a gente, eu costumo dizer que a gente discute ideias. A gente não discute pessoas. Na delegacia, eu sou obrigado, como policial, a gente é obrigado a discutir pessoas ali, condutas. Na universidade, tu vai discutir ideias. Então, isso engrandece a pessoa, né? Então, evolui o ser humano. E aí, problemas são menos. Pode ver que o número de crimes em ambientes acadêmicos, universitários... Claro que, infelizmente, a gente tem, nas universidades federais, principalmente, uma situação um pouco diferente, conturbada, um consumo de droga muito maior, né? Mas, pelo menos, nas universidades, nos dois campos que eu trabalho, você não vê esse tipo de coisa. Então, você vê ali pessoas querendo construir a sua própria vida através do conhecimento, né? Então, é um ambiente que tem pouco crime, as pessoas se ajudam crescendo enquanto seres humanos. Então, eu adoro. Você falou de ser humano. Como é que você faz para separar, e eu gosto muito de perguntar isso para policial, separar o lado humano do lado profissional? Sendo que, muitas vezes, você se depara com situações até sobre-humanas, né? É, na verdade, o policial é um ser humano. Então, não tem como você separar. E aí, você vai trazer os seus valores, os seus pensamentos, as suas ideologias para a área profissional. Obviamente, limitado à questão legal. Agora, é uma situação complicada, muitas vezes, porque, como ser humano, tu, às vezes, quer uma reação, principalmente em cima de alguns criminosos que, por exemplo, covardemente cometem, por exemplo, um crime de estupro contra uma criança. E aí, você, como ser humano, qual é a primeira reação que você tem? É de voar no pescoço do cara. Só que tu pode? Não, tu não pode. Então, primeiro, tem a lei que te impede e também o freio moral, embora a vontade seja, né? Mas, enfim, a gente tem que atuar. Eu acho que a polícia no Brasil evoluiu muito. Infelizmente, o que se noticia, muitas vezes, é só as coisas ruins. Mas a gente tem, hoje, maioria no Brasil inteiro, tá? De pessoas honestas, trabalhadoras, que procuraram naquela profissão exercer a sua atividade de forma honesta. Infelizmente, tem aqueles pequenos deslizes, só que o que noticia é isso. Mas por que a polícia no Brasil sempre foi tratada como bandido pela sociedade, Márcio? Eu acho que tem a questão ideológica aí. Durante mais de 40 anos que a gente vê uma desconstrução da polícia. Por quê? Porque a polícia é a instituição que limita direitos. E quem é que gosta? Numa geração que acha que só tem direitos, aí tem aquela instituição que limita esses direitos, parece uma ditadura. Entendeu? Então, e aí, qualquer abordagem hoje que a polícia faça, as pessoas já falam, ah, porque eu tenho direito a isso, porque eu falo, tá, mas espera aí, os seus deveres primeiro. Então, nenhum país evolui onde as pessoas só acham que tem direitos. Nós temos que ter, mano, eu sempre falo, é um equilíbrio entre direitos e deveres. O Brasil está lá na Constituição que é um Estado democrático de direito no singular. Que pressupõe o quê? Deveres e direitos. As pessoas, de maneira geral, têm pensado que vivem num Estado democrático de direitos, no plural. Só direitos? Só direitos. Então, aí a gente chegou num ponto muito complicado que eu acho que agora está voltando. Por isso que teve esses movimentos nos últimos anos aí. A gente mudou de governo, queremos, ou seja, equilibrar a coisa. Então, eu acho que já estamos no caminho. A população brasileira em si, ela é mais conservadora, Márcio? Sim. As pessoas com que você lidou, elas são mais conservadoras, mais tradicionais? As pessoas querem a ordem, elas querem o respeito e, principalmente, na área policial, as pessoas querem que os criminosos sejam punidos pelos erros que cometeram. A população quer a defesa daqueles valores fundamentais que trouxeram a humanidade até aqui, valores de família, principalmente, a questão da honestidade, da questão da moral. Então, a população cobra isso. O problema é que é uma minoria, uma minoria desses duzentos e tantos milhões de habitantes é que comete um estrago muito grande. Você é muito cobrado, a sua conduta como ser humano é muito cobrada por ser policial? As pessoas próximas te cobram muito? Cobram. Olha, você tem que ser correto, você tem que ser alinhado. Sim, na verdade, essa cobrança parte primeiro de casa. Quando você toma uma cervejinha, vamos dizer, vai dirigir? É, isso é um problema. Tem esse... Esse é um problema, porque não pode, né? Crime, se for pego, soprar o bafômetro, é crime. Claro, cabe fiança, suspensão condicional do processo, mas é. Então, não pode. Eu não tenho muito problema com álcool, particularmente, porque eu bebo pouco. Até quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu não bebia quase nada. Fui aprender a gostar de um vinho com a minha esposa. Mas isso no bom sentido mesmo, de usar o vinho como alimento, não como bebida alcoólica. Como os italianos, como os franceses e isso. Obviamente que, se você está em determinados locais e acaba tomando um pouquinho a mais, o álcool vai fazer um certo efeito que é incompatível com a questão da direção. Mas é em tudo, né? Até eu sou cobrado em casa primeiro. E meu pai, quando eu resolvi entrar para essa área, ele falou, nunca envergonhe o nome da família. Você tem um nome a zelar. Às vezes, e ele falava, às vezes o nome é a única coisa que você tem na vida. É verdade, né? Então, faz e faz direito e não envergonha o nome da família. E o nome é maior que a sua profissão, né, Márcio? Com certeza. E aí, você tem que agir de forma correta. E eu, como um católico apostólico romano, sou cobrado também, até moralmente, por mim mesmo, pelos meus colegas, os irmãos da paróquia. E aí, você tem que estar, né, eu que sou agora, atuo, de certa forma, mais presente junto ali à Arquidiocese de Criciúma, muito amigo do Dom Jacinto. E aí, isso, né, quanto mais você se aproxima desse tipo de ambiente, mais as pessoas querem que você tenha a conduta de acordo com aquilo que você está dizendo, né? Então, a gente acaba sendo cobrado por isso também. Mas você, como delegado, tem que botar o pão na mesa. Sim, mas é a questão... Isso é uma função sua, é meio que obrigatório. Mas, se o fato está dentro da lei, né, o fato aconteceu, você não está perseguindo ninguém. Aconteceu, é justo, é legal, é moral que essa pessoa seja responsabilizada de acordo com as regras do jogo. Já pediu muita desculpa, Márcio? Já. Você errou muito? Já, inclusive, tem uma situação que eu errei muito feio, do ponto de vista moral e, né, me excedi nas falas aí e tal, e eu tenho uma senhora que eu ainda tenho que encontrar com ela para pedir desculpa. Uma cidadã? É verdade, desculpa não, perdão. Tem que pedir perdão a ela. É um pouquinho maior que desculpa, né? Com certeza. Então, acontece, né, as pessoas erram, às vezes tu não está naquele dia, às vezes tu avaliou mal a situação, ou seja, age em erro. Erro é o quê? Falsa percepção da realidade, tu achou que era uma coisa, era outra, acaba se excedendo, né? Então, às vezes, numa palavra, dependendo da pessoa, tu ofende mais do que eu dar um tapa nela, entendeu? Então, tem, tem condutas assim ao longo do tempo, né? E, claro, até por conta de erros aqui e ali, a gente acaba, todo policial acaba... Tá aprendendo? Não, e acaba sendo processado também. Se não processado, investigado. Alguma coisa tem? Sim, todos nós. Ô, Márcio, minha mãe sempre falou que existem três versões de uma história. A sua, a minha e a verdade. É verdade isso? Tem um pouco disso na polícia? Tem, mano, porque assim, uma coisa que eu aprendi na polícia é o seguinte, né? Esse conceito de verdade, ele é um pouco relativo. Porque tu imagina o seguinte, eu chego aqui na tua mesa e coloco aqui um seis. Tu está enxergando o quê? Um nove. E eu um seis. Eu estou certo e você está certo. A gente vai brigar uma tarde inteira, né? Sim, mas tu está enxergando um nove? Claro que está. Agora, eu estou vendo um seis. Apenas o quê? Nós estamos em ângulo diferente. Então, na experiência, pelo menos no trabalho, a gente tem que tentar se colocar na visão do outro, do que ele está falando, para ver se ele tem uma justificativa naquilo que ele está falando. Mas, mesmo tendo justificativa, às vezes é um crime. Sim. Às vezes explica e não justifica. Então, tem tudo isso, né? O importante aí, no caso da polícia, é você tentar reproduzir. É muitas vezes difícil e não dá. Os fatos dentro de um procedimento, do caderno. É aquela história de que, mesmo tendo razão, a gente vai preso igual? Tem uma expressão? Olha, tu tem razão, mas tu vai preso igual? É porque, às vezes, o que você acha que é certo e você está na sua razão, na verdade, aquilo é um crime e a lei não perdoa. Então, acontece muito disso, né? Vou pegar um exemplo esdrúxulo, que algumas pessoas até explicam, mas isso no passado até deu, hoje em dia é um absurdo total, que a pessoa acabava matando a outra porque traiu. a chamada legítima defesa da honra. Isso é totalmente impensado, hoje. E antigamente era aceitável. É, eu matei porque me traiu. Tá, mas quem disse que por causa da traição justifica matar? Né, então... Um crime nunca justifica o outro. É. Ah, tu está na sua razão porque tu, né, tu foi traído e tal. Mas não pode matar, não tem justificativa. Não tem perdão para essas coisas. Só que a pessoa, ah, mas eu faria de novo, então tá, tudo bem, mas vai preso igual. Vai preso igual. Vai preso igual. Toda pessoa, todo ser humano merece uma segunda chance? Merece, agora, merece ser punido dentro da forma da lei. Eu, por exemplo, né, crime grave não tem que ter essa. Pode a pessoa perdoar, ela tem o direito de recomeçar a sua vida, mas ela precisa pagar pelo que ela fez, principalmente em situações graves. Por exemplo, matou uma pessoa dolosamente, não tem que ter, tem que pagar lá na cadeia. Dolosamente é com a minha intenção, é isso? Isso, tirar uma vida de uma pessoa fora de legítima defesa. Fora de legítima defesa, a pessoa tem que ser punida. E merece, depois de pagar a pena de acordo com o devido processo legal, merece ter uma vida de volta? Sim. O Brasil caminha para uma abertura maior desses conceitos, Márcio? Sim, hoje nós estamos discutindo bastante isso, né, hoje o Brasil está, até tu vê aí, uma onda maior de aproximação àquilo que a gente viu nos países envolvidos, principalmente Estados Unidos, a Europa. Então, esses valores de propriedade privada, de legítima defesa, tudo isso está sendo caminhado. Aquilo que era demonizado há um tempo atrás, hoje não. Hoje você é fomentado e até elogiado agora por determinadas condutas, às vezes agressivas, pessoas, mas para proteger a sua própria vida, proteger a vida da tua família, o teu patrimônio. Então, isso já está começando a mudar. Tem uma coisa que eu sempre quis saber, existe aquela história do tira bom e do tira mal, interrogatório? Não, não. Não, não, não. Não, tem, tem, tem. Tem o tira bom e mal. Tem, mas inclusive eu fiz um curso em Florianópolis pelo FBI, pessoal ali do Colorado, os agentes do FBI, e isso foi desmistificado, a literatura policial, inclusive fiz também outro curso agora, na semana passada, em Florianópolis, que a experiência tem mostrado que esse tipo de tira mal e tira ruim não tem extraído a verdade em quantidade suficiente como numa conversa amigável, humana e educada, rígida, mas educada. Não sei se você lembra daquele atentado que teve na Noruega, aquele extremista foi lá numa ilha e matou, tem até um filme, 22 de outubro. Eu vi esse filme. Pois é, aquele cara lá. Que irrita esse filme. Se você pegar como foi o interrogatório dele depois da prisão, mano, muito parecido com esse teu estúdio aqui. E o filme retrata isso, né, Marcio? Ele retrata isso. Senta, ele sem algema, numa sala, assim, com uma mulher, foi uma mulher que conduziu o interrogatório e isso tem sido a literatura. Isso não quer dizer que ele vai ser beneficiado na lei. Pelo contrário, dá todo esse tratamento, mas na hora da aplicação da lei ele vai sentir os rigores da lei pela execução de pessoas inocentes. As pessoas ainda mentem para você? Você sabe quando uma pessoa está mentindo? Saber não, mas de acordo com o que tu vai estudando, tu se prepara para aquele caso, tu já tem uma série de coisas, porque quando tu vai conversar com a pessoa, tu já tem uma série de coisas que muitas vezes ela nem imagina que tu sabe. Até sabe dela, inclusive. Sim, e aí nem, né, a pessoa até acha assim, boi, nem eu sabia que eu tinha tanto defeito assim. Tá, mas não precisa ir muito longe, né, Marcio? Todo mundo tem Facebook, Instagram, a polícia usa isso. Não, tem. E tem outras técnicas também, então você acaba pegando muitas informações. E aí o que acontece? Chega na hora, a pessoa começa, e aí se ela fala uma coisinha que não tem nada a ver com aquilo que tu já sabe, e tu vai indo, tu vai, né, e a pessoa dá sinais. Mas tem sinais, a gente tem cursos para aprender a forma de comunicação. A linguagem corporal. A linguagem corporal, né, a questão do olhar. Então são sinais que num conjunto indica que, não quer dizer que um sinal específico ela está mentindo ou falando a verdade. São um conjunto de fatores. Mas tem cara muito bom. Sim, tem pessoas que... Já foi enganado? Mas já foi enganado? Cara de robô já. Não, tem, tem aqueles caras que sabem mentir, que são profissionais. Como tudo na vida, mano. Por exemplo, eu costumo dizer, no futebol, nós não temos lá os craques, aqueles que são fora. Aí tem aqueles excelentes, tem aqueles bons, tem os mais ou menos, tem aqueles perna de pau. No crime também é assim. No crime tu vai ver aquele criminoso que o cara é o cara na área. Aí tem aquele que é muito bom, tem aquele que já, né, e tem aquele chinelo. A maioria ainda bem, como no futebol, é a chinelagem. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você deixe para quem está em casa agora, você vai olhar nessa câmera aqui, nessa aqui. Eu quero que você diga o seguinte, como é que as pessoas normais, o ser humano normal que está nos assistindo, consegue evitar crimes pequenos, que nos afastam da legalidade, vai. Alguns crimes pequenos que acabam, sabe, tirando um pouquinho da nossa honra. Quais são esses crimes? Coisas que as pessoas fazem errado. Olha, um mais, um muito comum é compra de produtos... Pirata. Pirata, porque às vezes a pessoa acha que nem, que não tem problema nenhum. Ela nem sabe. Ela acha, ela sabe no final, assim, que é errado, mas ela acha que não, mas aqui é tranquilo, todo mundo faz. E uma coisa que eu, né, a gente deixa de recado, né, não é porque todo mundo faz que é certo. E não é porque sempre foi feito assim que precisa continuar sendo feito assim. Obrigado, obrigado pela presença. Que prazer recebê-lo aqui. Não vou preso. Não, tudo certo. Tá tudo certo? Não perguntei nada. Tá tudo certo. Fechou, doutor? Graças a Deus. Faz o seguinte, dá uma avaliada na sua vida e vê se você não vai preso por alguma coisa que você anda fazendo, beleza? Faz o seguinte, fica comigo, de segunda a sexta-feira, duas entrevistas inéditas aqui na RTV Criciúme. Não esqueça, cometendo crime ou não, somos todos humanos. Não esqueça, cometendo crime ou não, somos todos humanos.